Canta com a gente Um mais um no final da muita gente Canta em roda, canta de trás pra frente Canta alto, tudo é muito diferente Voa, voa, voa pensamento Nunca perca muito, muito tempo E a vida não tá legal Abra o peito e um sorriso Me abraça, meu amigo Canta, canta, canta com a gente Um mais um no final da muita gente Canta em roda, canta de trás pra frente Canta alto, tudo é muito diferente Voa, voa, voa pensamento Nunca perca muito, muito tempo Se a vida não tá legal Abra o peito e um sorriso Me abraça, meu amigo Canta, canta, canta com a gente Um mais um no final da muita gente Canta em roda, canta de trás pra frente Canta alto, tudo é muito diferente Canta alto, tudo é muito diferente Canta, voa, voa pensamento Nunca perca muito, muito tempo Se a vida não tá legal Abra o peito e um sorriso Me abraça, meu amigo Canta, canta, canta com a gente Um mais um no final da muita gente Música Música Legenda Adriana Zanotto